Nesse domingo especial eu tô aqui com o Ana Ricardo, que é psicóloga. Nós vamos falar um pouquinho sobre crianças dormirem fora de casa. Pela primeira vez, ou então agora nesse período de férias, né, Luana, que as crianças tendem a querer mais, né, dormir fora, se divertir, né, num momento muito descontraído. E o que as mães ou os pais devem fazer, principalmente nessa primeira vez de dormir fora de casa. Vamos lá? Ah, Luana, não é simples pra muitos pais, né, a criança dormir a primeira vez fora de casa, mas tem que passar confiança. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Ingrid, é importante que o termômetro dessa relação seja a própria criança. Nem que o pai fique meio que forçando essa criança a ir pra casa do coleguinha. Comparações também não são muito legais, porque pode mexer com a autoestima da criança. Então, o termômetro mesmo é a própria criança, é o interesse da criança, é o desejo da criança. Saber se essa criança vai ficar bem longe dos pais. Começar primeiro com pequenas distâncias, pessoas mais próximas, uma família, né, um parente. E... A partir daí, os pais já vão criando também essa segurança. Acredito que parte muito da gente, né, passar essa segurança pros filhos. Eu tô certa? Sim, também. É importante que você apoie o seu filho. Que você diga pra ele que ele tá indo, mas que ele vai voltar pra casa. Que se ele ficar desconfortável, que ele pode retornar. Uma ligação antes de dormir também é bem legal. Criar uma rotina com a criança também, pra que ela saiba mais ou menos como é que vai acontecer essa noite, essa programação. Marcar um horário, talvez, pra ir e voltar. Pra também começar essa questão de responsabilidade. Eu estou indo, mas eu tenho que voltar. Luana, não que isso seja uma regra, que seja estabelecido assim como uma regra, mas tem alguma idade, assim, mais ou menos, que os pais achem, né, que pode deixar dormir fora de casa? Ou isso também não tem regra? É a hora que os pais quiserem deixar mesmo? Não existe uma idade, assim, que a gente pode dizer a partir de tal idade. Não. O importante é que você observe o seu filho, observe o nível de autonomia que ele tem, a segurança que ele vai ter perto dessas pessoas, longe de você, principalmente. E é importante que essa criança consiga falar de forma clara e objetiva o que aconteceu, pra que ele também possa se comunicar e dizer se tá tudo bem lá ou não. Porque se ele quiser ir embora e ele não conseguir verbalizar isso por medo, por vergonha ou alguma insegurança, isso não é legal pra autoestima da criança. É, então, o ideal, por exemplo, uma diquinha aí pra quem vai começar ou a primeira vez que vai deixar, porque gera mesmo essa, né, essa insegurança na parte dos pais, talvez seja dormir com alguém da família ou alguém mais próximo que você já tenha esse hábito ou deixou quando era menor. Porque muitos pais, às vezes, deixam quando pequeno e tem uma certa idade que para de deixar e aí a criança volta a ficar insegura, né, também rola muito isso, não é verdade? Sim, e deixar claro pra criança que se não tiver tudo bem, que ela pode te ligar a qualquer momento e que você vai estar à disposição dela, principalmente na primeira vez. É importante que os pais estejam num local perto, não que o pai deixe e vá pra muito longe. Porque se a criança sentir essa necessidade de voltar pra casa, mesmo que se tente, vamos ligar pro seu pai pra conversar, vamos ouvir a voz da mamãe ou do papai e você conversar com a criança, não ficar insistindo pra tentar convencê-la. A criança, ela tem o direito de escolher. Se ela escolheu ir, ela também pode escolher voltar. Isso é muito importante também. Tá, ainda mais agora nessa época, por exemplo, de festa do pijama, que as crianças pedem muito. Eu tenho uma experiência que a minha filha acabou de fazer cinco anos e ela pediu essa festa esse ano. E eu falei com os pais, olha, a ideia é que as crianças durmam. Então, ela escolheu os coleguinhas que ela queria e aí nessa faixa de quatro, cinco anos foram prontos, os pais deixaram, mas eu avisei. Se não quiserem dormir, a gente não vai forçar, claro, crianças. Eu ligo pra vocês e vocês vêm buscar. Duas crianças quiseram dormir, assim, um pouquinho mais velho, uma de seis e o outro de sete. As outras não quiseram, quiseram voltar pros pais e eles foram buscar. É muito importante respeitar isso também, né? Isso também, principalmente porque se você vai buscar a criança e fala Nossa, como você é bobo, você podia ter ficado. Isso não é legal pra própria criança. Ela vai criar dentro dela uma insegurança muito grande. E aí, a partir disso, outras ocasiões ou outros eventos que talvez pra ela fossem positivos, ela não vai nem querer tentar ir. Pela insegurança de ser chamada de bobo, ser ridicularizada, né? É, tem que tomar muito cuidado com isso também. Eu acho que na hora certa, a própria criança vai se sentir segura pra ir. E vai pedir pra ir. Eu acho que quanto maior, mais eles entendem isso, né? Né, Amanda? Sim, porque o que a gente vê muito de reflexo nessa geração atual é uma insegurança. Muitos filhos e filhas que não saem da casa dos pais, que vão postergando, dificuldade pra trabalhar, dificuldade pra estudar, por um certo comodismo. E aí, a gente não sabe como que foi a infância dessa pessoa. Pra gente criar adultos saudáveis, a gente tem que começar desde pequeno. Essa autonomia é muito importante pra toda criança. A gente já vê agora orientadores de pais que trazem essa questão da autonomia. Isso é muito importante. É sempre bom a gente lembrar dessa questão. Criar os nossos filhos a gente não tá criando pra gente. Os nossos filhos não vieram pra gente. Eles têm que crescer sabendo que eles podem fazer escolhas, que as escolhas deles devem ser respeitadas. E isso, a partir de uma dormida na casa de um colega, é muito importante. Exatamente. E até mesmo pela própria questão de você ter a sua vida. E, às vezes, a criança não poderia ir. Ou é o momento do casal, que pode muito acontecer, uma viagem que você tem que fazer. E o seu filho tem que ficar. Então, às vezes, tem muitos pais que são também redutíveis em relação a isso. Ah, não. Minha filha não dorme em lugar nenhum porque eu não consigo dormir sem a minha filha. E será que a sua filha consegue dormir sem você? Então, vale a pena a pessoa pensar um pouco nisso, né, Luana? Também. É importante também. Essa relação de pai e filho, logo no começo, eu não sei como foi pra você, mas pra mim foi muito intensa. Eu tava muito entregue a ela, ela também, a gente tava muito juntinho. E aí, com o passar do tempo, com as circunstâncias do que aconteceu na nossa vida, a gente começou a viver ela, a vidinha dela e eu, a minha vida, mas a gente sempre junto. Só que ela tem que entender que ela tem as escolhas dela. Ela vai ter os momentos dela em que eu não vou estar presente fisicamente, mas que eu sempre vou voltar, o que ela sempre pode voltar. Então, é importante que os pais pensem assim também. Eu tive um filho, mas agora eu sigo a minha vida também. Eu não sou só pai ou mãe. Eu sou mãe, mas eu sou mulher, eu sou profissional, eu tenho a minha vida também pra me divertir com as minhas amigas, socializar. E aí, a gente tem aquele tempo de qualidade com a criança também. Porque como que você vai ser uma boa mãe se você não tá feliz? É, eu acho que é importante saber dosar e saber que isso que você falou, que vai ser bom tanto pros pais quanto pra criança. Porque esse vínculo que você cria de muito afeto e tá nesse momento muito colado é normal. Principalmente quando eles chegam pra gente. É super natural a gente querer sempre, só pertinho. Mas depois de um certo tempo, se você tiver, primeiramente, eu acho que a base de tudo é confiança em quem você vai deixar. Eu digo quando a criança, se for muito bebê, ou se não souber falar ainda, mas se você precisar deixar, você saber que ela vai estar bem cuidada, você deixar, né? Isso é de cada um. Mas é importante também, até pra gente poder entender o que é uma fase que a gente tem que passar, né? Também, porque a gente, na nossa cabeça, acha que ninguém vai cuidar melhor que a gente. Ninguém vai fazer nada melhor que a gente. Ninguém vai dar um banho melhor que a gente. Ninguém vai alimentar melhor que a gente. Eu acho que isso é um natural de mãe. Sim. Só que com o tempo, é preciso respeitar esse tempo. Esse tempo que a gente passou ali nove meses juntinho com aquela criança. E aí, a estereogestação vem e a gente começa a se separar dessa criança sem se separar. E aí, quando a gente começa a seguir a nossa vida também, a criança segue a vida dela, isso é saudável. É criar um ser humano saudável. Um ser humano que vai ser seguro das próprias escolhas. Um ser humano que vai dizer sim, que vai dizer não. Sem medo. Porque é importante que a criança diga não também. E a criança tem esse direito. Acham que a criança só tem que fazer o que a gente fala. E não é bem assim. Não, tem que ter compreensão. É óbvio que a gente tem que, assim, escolhas. Pra gente não deixar a criança escolher simplesmente. Você dá opções pra ela. Você pode escolher entre esse e esse. E a partir daí já é desenvolver a autonomia da criança. O que é muito importante, como você falou, pra um adulto seguro, né? Seguro de si. Eu acho que isso faz parte da segurança também. Primeira vez. Eu não lembro a primeira vez que eu dormi fora de casa. Minha memória não é muito boa, não. Mas eu sei que eu tento passar isso pra minha filha, por exemplo, exatamente como você falou. Filha, você pode ir. Mãe, mas eu não sei. Se eu quero dormir, eu falo, tudo bem. Se você não quiser, ó, minha irmã mora no mesmo condomínio que eu. Eu falo, Laura, vai dormir na casa do seu primo. Ah, mãe, eu não quero dormir. Deixa Vicenzo dormir aqui em casa. Porque ele gosta muito de dormir lá em casa. Eu falo, mas só ele dormir aqui em casa. Um dia você pode dormir, eu também. Até hoje ainda não rolou. Ela fala que não quer. Eu falo, tudo bem. Se você não quer. Aí hoje ela falou, mãe, eu acho que eu quero dormir na casa de Vicenzo. Eu falei, a hora que você quiser. Eu sempre passo isso pra ela. Que ela é livre pra escolher. Mas também não digo nunca que ela não pode. Pelo contrário. É um incentivo de que ela pode ir. Que eu tô perto. Que ela pode me ligar. Que eu vou buscar. É importante a gente sempre passar. Eu acho que isso é fundamental. Segurança pros nossos filhos. Porque se a gente não passar como eles estão aprendendo com a gente. Impossível ele ser uma criança. É um adulto seguro, não é? O não é muito difícil de dizer. É mais difícil de dizer do que escutar. Mas ele é extremamente necessário. Então, existem momentos em que a criança vai precisar ouvir não. Mas essa criança também precisa ser incentivada a prosseguir. É claro que respeitando esse espaço dela. Respeitando as escolhas dela. Respeitando a história dela. Porque cada criança tem uma vivência. Cada criança tem a sua personalidade, né? E até o seu próprio tempo. Também, exatamente. Comparações nunca são legais. Faz muito mal pra criança. Porque você já tentou medir uma fita da sua vida, da sua história com a de outra pessoa. Não é justo. Não é justo com você. Não é justo com a outra pessoa também. Imagina isso com uma criança que ainda não tem noção do que é a vida de verdade. Ela não tem. Tá aprendendo. Então, esse início é muito importante. A gente sempre tem que lembrar que elas são crianças. Que elas estão em processo. Nós estamos em processo. Sempre. Mas as crianças, principalmente. Se a gente faz uma coisinha que pra aquela criança não vai ser legal, ela pode carregar isso pro resto da vida. É acabar traumatizando. Então, acho que o mais importante disso tudo é saber que cada criança tem o seu tempo. É a sua hora, o seu momento. Mas parte da gente, de nós pais, sempre também incentivarmos os nossos filhos, como você falou, né, amor? E acolher. Acolher tanto quando volta, que provavelmente vai estar com muita saudade de tanto o pai quanto a criança. Mas principalmente se a criança quiser retornar no meio da noite. Eu lembro a primeira vez que eu dormi fora de casa. Eu quis ligar pra minha mãe, liguei, pedi pra voltar e aí não voltei pra casa. A irmã da minha amiga me ofereceu a bonequinha dela e foi como eu dormi. Dormi super bem, super tranquila. Superei a primeira noite. Mas eu tive uma família que me acolheu muito, que me respeitou muito. Se eu insistisse, talvez eles me levariam embora pra casa. Então, é importante que seja acolhida essa família que tá com a criança. Acolha essa criança. Pense nas possibilidades. Acorde primeiro, né? Faça um acordo. Você com seu filho em casa, você com a família, sem que o seu filho tenha um pouco de noção do que tá combinado. Mas que você sempre esteja à disposição de buscar a criança ou de um parente de segurança da criança. Buscar a criança caso seja necessário, se você não estiver por perto. Então é importante que quem receba a criança passe a segurança e quem entrega a criança também. Acho que a base de tudo, pra um filho dormir fora de casa, né? Pelo que eu aprendi também, que você é segurança da parte dos adultos pra que tudo corra bem. E pra que seja um rolê tranquilo e que eles se divirtam. E eu acho que essa é a finalidade, né? De se divertir e de viver alguma coisa diferente que ainda não vivemos. Até porque é um momento super agradável. Tanto pra criança que vai, quanto pra criança que recebe, né? Então eles precisam viver esses momentos, essa independência segura, primeiro, né? Pro desenvolvimento da própria criança, é importante. É isso aí. Faz parte. Luana, eu queria te agradecer por estar aqui numa moderna, participar. Falar sobre um assunto tão bacana que eu tenho certeza que é de extrema importância pra todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada por estar aqui e participar. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada.